E aí, galera! Sabadão, 5 do 3, primeiro que bate, primeiro que fica, no galo, predador, que foi nosso amigo Luiz, lá do Serra Pelado, olha aí, maloqueiro, soltura aí, galera do galo, ó, show? Olha aí, um alô para maloqueiro, dono da ave, meu primo Cabelinho, Pelado, Dedé do Posto, Gilson, Fabiano, Alexandre, Aldair, Tico, Verva, Ailton, Deixa eu ver mais, Severino dos Passos, Batista, Cisso Torre, Dolae, Pedro Davi, quem mais? Josielso, lá de Santa Maria, meu amigo Novinho, do Galo Turbinado, Kaká, de Vera Cruz, Rocine, Rociene, lá de Santa Maria, Aldo, Cuida, galera, meu amigo Negro do Pagode, quem mais? É muita gente, porque eu acabo esquecendo, deixa eu ver, Gustavo, meu amigo Gustavo, aí, Gustavo, rolou para você, meu amigo, cuida, Quem mais, meu Deus do céu? É tanta gente, na hora, meu amigo Galego, do Alacocheira, aqui uns galos também, de Campina, Os grupos aí, é só pássaro, Gustavo, 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 Boqueiro, Campina e Azulão do Poço Branco, Tchau e obrigado, é muita gente, eu acabo esquecendo, hoje é sábado, 5 do 3 de 2022, show galera!